Fala, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje, nós vamos jogar um jogo novo chamado Corrida da Unha! Que estranho, né, Gabi? Por quê? Como que alguém corre com a unha? Como que é? Doido, né, Shirley? Doido. Eu também achei. A corrida é assim, a gente vai correndo e vai pegando unhas. Conforme vai pegando unhas, as unhas vão ficando gigantes. Esse negócio rosa aqui na mão dela são unhas. Unhas. Andou aqui. É o Wolverine. É, tipo isso, parece. Mas antes de começar esse jogo, a gente vai fazer o desafio do like. E no desafio do like de hoje, vamos contar até três de maneira mais ou menos rápida. Achei que eu ia conseguir acertar. Três, Gabi? É. Mais ou menos rápido? Mais ou menos rápido. Não é nem tão rápido, nem tão devagar. Tá, então vai. Prepare aí o botão do seu like e vamos começar. É... Agora! Um, dois, três. Acabou. Viu? Foi mais ou menos rápido. Foi mais devagar do que rápido. Não, devagar. Dava pra ser mais devagar. Ai, gente. Você conseguiu deixar o seu like? Então escreve aí nos comentários pra gente saber. É isso aí. Vai, Chih. Vamos lá. Eu começo? Começa. Então tá. Esses negocinhos rodando aqui são as unhas, certo, Gabi? Isso. E esses verdes são o quê? Esses verdes são... É pra bater nele? Ai, destruiu eles. Destruiu. Olha, Gabi, que emocionante. Muitos diamantes. Olha isso. Isso tudo com a sua unha, hein? Com a minha unha. Que loucura. Eu tenho uma unha poderosa, Gabi. Unha forte. Agora eu venho aqui, ó. Pega os esmaltes. Ah, são esmaltes. Ficou com várias cores de unhas. Recebeu muitas placas ali, ó. Muitas placas. Certo. Parabéns. Acho que você foi bem. Muito obrigada. Até recebi aqui um prêmio, Gabi. Qual foi o prêmio? Unha azul, eu acho. Certo. Não sei. Muito bem, Gabi. Agora é sua vez. Veja que eu passei com perfeição, né? Passou mesmo. Cheguei com as unhas cumpridas. E o interessante é que agora estamos no level 7. Acabou de começar. Alguém andou jogando esse jogo, hein? Será? Então vai, Gabi. Fui, Ti. Unha rosa. Ah, trocou de cor. Já foi pegando, ó. Ah, vai trocando de cor. Olha, tá vendo? Olha esse que legal, Gabi. Olha, o que é aquilo? Não sei, mas é divertido, não é? É, é. Tô meio perdido. Por que, gente? Por que? Tá aqui no estúdio gravando. Ai, eu perdi minhas unhas, Ti. Cresceu. Cresceu. Mas, Gabi, é uma unha tão grande que eu nem sei se você não tem que perder mesmo, não viu? Por que que eu tô destruindo essas coisas? Eu não entendi o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é chegar com a maior unha, Gabi. Maior unha possível. Eu acho. Ok. Eu acho que é esse o objetivo. Claro. Geralmente, esses jogos têm o mesmo objetivo. São todos iguais. São todos iguais. Que difere, Gabi, a emoção. Que isso, gente? Ah, espirrei, não sei se você ouviu. Olha essas bolonas, Gabi. Pra que serve, Ti? Não sei, mas eu estourei todas. Olha isso. Parabéns, eu acho. Então tá, então você tem que perder o menos unha possível. Eu acho que é. Muito bom, Ti. Suas unhas estão gigantes, elas são fortes, né? São muito fortes. São resistentes. Muito resistentes. E significa que as unhas estão saudáveis? Muito saudáveis. Que bom. Por que que você destrói esses monstros de meleca? Eu não sei. Você perdeu as unhas ali. Ixi, eu cheguei com a unha curta. Com duas cores só. Apesar dos jurados acharem que eu fui excelente... Não, acho. Eu cheguei com a unha curta. Muito comum essa sua unha. A gente tá acostumado com unhas gigantescas. Mas tá, é. O Gabriel tá mesmo, porque ele não corta a unha do pé. Ganhamos uma... Claro que corta, a gente tá cortado. Próximo level, level 9. Vamos ver o que que tem de diferente. Pega as unhas ali, de novo esse corrimão. O que que é esse corrimão? Porque ele fica rosa quando passa, né? Ele fica bonito, né? Quando passa, ó. Fica, ó lá. Ah, acho que a gente tira a unha. Ah, tira a unha. Perdeu, Gabi, você viu? Não perdi. Perdeu. Não perdi. Perdeu. Olha o tamanho das minhas unhas. Agora você pegou. Estou indo muito bem. Essa parte é gostosa. Pula, pula. Boing, boing. Agora... Ixi, que curta. Vou pintar. Só deu pra pintar com três cores, Gabi, ó. Laranja, vermelho e amarelo. E você que pintou com duas? Só foi uma vez que isso aconteceu. Vai. Olha essa unha que bonita, essa neon. Acho que ele tirou a tinta do corrimão. Você bebe, eu não tô entendendo nada. É tipo, não, até a russa. Cuidado, não cai. Olha a altura disso, Chico. Nossa, eu queria um brinquedo desse na vida real. Mas você ia ter que ter umas unhas desse tamanho. Sem as unhas, né, Gabi? Certo. Beleza. Tudo bem, tudo bem. Só vai. Nossa, agora eu quero ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Amarelo, vermelho, verde e azul. Nossa. Pintou com as cinco cores, Chico. Com as cinco cores. Quero você fazer igual, Gabriel. Igual não, porque a fase é diferente. Não dá pra fazer igual. Não, tem que fazer... Chegar com a unha grande. Ah, você vai ver. Olha, olha o tamanho. Nossa, já tá gigantesco aqui. Nossa, olha que legal isso aí, gente. Parece uma montanha russa, né, Chico? Eu nem gosto mais dessa parte. Você viu que eu não perdi nenhum diamante também? Não perdeu? Não perdi. Destruiu os monstros. Eu tô muito concentrado, né, Chico? Tá. Tô muito. Fura essas bolas. É pra furar? Pode furar. Não vai quebrar minhas unhas, não, né? Não, não vai. Ah, tá. Olha, Gabi. Nossa, é o recorde. Que recorde? Daria pra pegar mais duas tintas ainda, Chico? Não daria, não. Claro que daria. Deixe comigo agora, Gabriel, que eu vou chegar com a unha maior do que a sua. Vamos ver. Vamos começar assim. Aqui. Rosa. Certo. Amarelo. Amarelo. Roxo. Montanha-russa. Montanha-russa. Montanha-russa da unha. Fogo. O fogo não acontece nada com a unha, né? Não acontece, né? Nem porque tem fogo. Ai, perdi uma. Aqui, olha só como a minha fase é super mais difícil, Gabi. Ah, o fogo... Nossa, perdeu tudo. Gente, eu tô sem unha. Perdeu tudo. Não pintou nada. Ah, eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Triste, triste. Péssimo, Chico. Gabi. Nossa, você não cumpriu o objetivo básico do jogo, que é ganhar unhas. Nossa, eu cheguei do mesmo jeito que eu comecei. Que fracasso, Chico. Isso é muito bom, porque demonstra que eu tô satisfeita com unha comprida ou curta. Lá vou eu. Olha, por enquanto, muito inusitada, hein? Muito diferente essa fase. Pegamos unhas, pegamos esmeraldas. Você não tá batendo nos bichão. Olha essa parte que diferente, Chile. Você não tá batendo nos bichos, Gabi, pra arranhar eles com as suas unhas? Bate. Bate. Aí. Pronto. Pulei. Essa parte você gosta, você não fez nenhuma vez. É verdade. Aqui eu furo essas bolas de cor. Nossa. E aí eu venho aqui e pego... Não peguei a última. Não peguei a última. Poxa vida. Quase igual ao meu. Vamos lá, hein, Gabi. Vai, Chi. Estou preparando as minhas unhas. Começou. Aqui, pego... Não quero perder nenhuma. Nenhuma. Ali dá uma lixada, Gabi. Aquilo é lixa. Agora eu tô com uma dúvida que muito... Isso é lixa, Gabi. Uma dúvida muito importante me bateu aqui, Chi. Ah, deve ser super. Como que ela vai digitar no celular? Hã? Como digita no celular? Ela fala. Ela fala o que ela quer. Com uma unha desse tamanho, não vai conseguir nem jogar. Cheguei com o mesmo que o Gabi. Boa! Até que, enfim, é uma fase diferente pra gente passar. Você tá achando? Vai. Eu tô achando meio igual a fase. Não, é diferente, ó. É diferente, né? Aí, ó. Viu? Vixe, aí, ó. Por que que teve de diferente? Olha que diferente. Igual aos outros, né? Não, é diferente. Você achou? Achei. Ó, ó. Diferente. Ó, perdeu tudo, gente. Perdeu as unhas. Ah, não. Agora vai lixar tudo, ó. Tá vendo como é diferente, Gabi? Mas já recuperei, né, Chi? Já recuperou. Ah, chegou com a unha curta. Não deu. Tá muito igual, né? Duas cores. Duas cores. Mesma coisa, né? Eu acho. Eu acho que agora vem a fase diferente. Você tem certeza? Vem agora. Vamos ver, né? Vamos ver. Olha, Gabi, foi difícil isso, hein? Nossa, que diferente. Foi difícil, Gabi. Ó, por onde eu passo? Hum, que diferente. Nossa, Gabi, tá ficando cada vez mais difícil, gente. Que diferente também. Tá ficando impossível. Uou, uou. Que legal. Que divertido. Que diferente. Cheguei com a unha maior. Isso daí é recalque seu, Gabriel. Você não tá conseguindo chegar com as unhas compridas, entendeu? Parabéns, Chi, ele completou o level 16. Parece o level 2, o level 3, o level 4, o level 5. Mas tá bom, Chi. Já me parece diferente. Parece diferente. Porque agora tem um monte de coisa pra estragar a minha unha. Eu quero assim, Chi. Eu quero faz... Dificuldades. Difíceis. Né? É. Você quer que eu faça assim, ó? Não. Que te ajude... Não? Não, não quer que você atrapalhe. Aí fica difícil. Olha lá, perdeu. Perdiu o quê? Duas unhas. Vai fazer falta. Ih, pra mim é fácil isso aqui. Não. Foi diferente. Eu caí. Foi diferente porque você caiu, né, Gabi? Você não tinha acontecido isso ainda, Chi. Você quer saber de uma coisa? É porque é difícil. Você não tá preparado pra fases difíceis. É que eu não tô acostumado a andar com unhas tão grandes. É isso. Me desequilibra. Equilibrou. É. Cuidado, viu, Chi? Não, deixa comigo. Aqui pra mim, Gabi, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Destrói os bichos. Escorrega. Tchau. Ela faz a trilha sonora dela. Muito bem, Gabi. Parabéns. Obrigada. Level comprido. Viu, foi diferente esse. Você não conseguiu passar. Tive que eu, a menina inteligente das unhas compridas. Vamos lá, level 18. Passando pelo fogo, como... Isso não é... Gente. Nossa, velho. Que isso, Gabi? Isso não é fogo, não. Isso é o quê? Isso é lava. O chão é lava. Sério? Escolhas erradas, né, Gabi? Tem que vir por aqui, ó. Pelo menor, ó. Nossa, mas por que a lava destrói minha unha? Viu? Você acha certo isso, Chi? Acho, porque é diferente. Não faz sentido ter uma lava no jogo de unha. Gabi, você não quer dificuldade? Você quer dificuldade e quer que seja qual dificuldade? Eu quero que as dificuldades façam sentido. Não precisa, hein? Esse jogo faz algum sentido? Realmente não. Olha, quase que eu caio olhando pra você. Nossa, perdeu toda a unha, Chi. Perdi, mas eu vou recuperar aqui, Gabriel. Boa, boa, boa. Vai, destrói os monstros. Chegou. Cheguei. Não, faltou duas cores, Chi. Mas eu cheguei, Gabriel. E isso é o que importa, entendeu? Não gostei. Este jogo super diferente... Não, eu vou perguntar diferente. Vou fazer diferente. Me fala aí nos comentários o que você achou desse jogo. Ele é diferente? Não entendi, não, essa pergunta. Nem eu. Então agora vamos para o momento dos bendinhos. Boa! Beijos para a Tereza, de Rosário do Sul. Aê! Beijos para a Beatriz Matos, de Aracaju Sergipe. Que legal! E um super beijo também para a Lia. Aê! Super beijo para todos vocês e muito obrigado por mais uma vez estarem aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Não esquece também que a gente posta vídeo todos os dias. Isso mesmo. Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, ó. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!